Bora balançar o carro, Elton Silva! Quem é, quem é, quem é, quem é? Ô, mana, se é bom, mana, se é bom, é cachorro, vai, ô! Que que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a pancada ou o paredão? Ou será que tem alguém se amando? Isso é o fim da pisa da chuva, vai! Alô, Dani, alô, Dani, o Elton Silva! Ei, tem um carro ali parado Tocando o paredão O carro tá sumindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando Ei, tem um carro ali parado Também ali do lado, tocando o paredão O carro tá sumindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando Que que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a pancada ou o paredão? Ou será que tem alguém se amando? Que que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a pancada ou o paredão? Ou será que tem alguém se amando? Quem é, quem é, quem é, quem é? Ei, tem um carro ali parado, tá bem além do lado, sacando um paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando Ei, tem um carro ali parado, tá bem além do lado, sacando um paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando O que esse carro tem que só tava lançando, só tava lançando Será que é pancado o paredão, ou será que tem alguém se amando? O que esse carro tem que só tava lançando, só tava lançando Será que é pancado o paredão, ou será que tem alguém se amando? Quem é, quem é, quem é, quem é? Olha o carro balançando O que é que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a panca do paredão? Ou será que tem alguém chamando? Vai cá pra cima, eu tô assim, vai Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Vai cá pra cima, eu tô assim, vai A espera acabou O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quadro de medo, é de senado, é de senado Pra carro importado Prefiro meu chabete, meu de peixinho de barro O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quadro de medo, é de senado, é de senado Pra carro importado Prefiro meu chabete, meu de peixinho de barro Essa gatinha é boa Viraçando Mas ela é demais Mas essa gatinha é boa Gatinha é porrada, minha menina Mas ela é demais Ela também é de paredão, meu de peixinho de barro Ela também é de porrada, meu de peixinho de barro Ela também é de porrada, meu de peixinho de barro O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quadro de medo, é de senado, é de senado Pra carro importado Prefiro meu chabete, meu de peixinho de barro Porrada, minha mar Education Ela também é de porrada, meu de peixinho de barro Bom dia, agora é feriado, quarentena! É domingão, tá todo mundo descendo pra virar o rio É domingão, mês para o feriado, tá todo mundo descendo pra virar o rio Debaixo na barraca, novinha bebendo e descendo até embaixo Debaixo na barraca, novinha bebendo e descendo até embaixo Agora abre, abre Hoje aqui tá bem reduzido, hein? Só eu, Gato Silvidani É domingão, mês para o feriado, tá todo mundo descendo pra virar o rio É domingão, mês para o feriado, tá todo mundo descendo pra virar o rio Debaixo na barraca, novinha bebendo e descendo até embaixo Olha, debaixo na barraca, novinha bebendo e descendo até embaixo Agora abre, abre Batendo o bobo no chão, agora abre, abre, abre Sene que canta e batendo o bobo no chão, agora abre, abre Sene que canta e batendo o bobo no chão, agora abre, abre, abre Sene que canta e batendo o bobo no chão Quem é, quem é, quem é, quem é? É Soror de novo Filho de papai, joga pra cima assim Chama que eu vou, chama que eu vou E evita o mix Tô pelo de papai Papai, ele nunca pega Ele não anda na sua pelo de papai Tô neto de popó, papai rei do café Popó, ele nunca anda Eu tô bebendo Chega pra minha mesa que eu sou Eu tô bebendo Eu tô bagado Chega pra minha mesa que eu neto de pô Eu tô considerado Vem com rico Considerado Vem com rico Considerado Vem com rico Considerado Nego rico Olha o nego rico aí, doutor Vitor Como é que tá chegando aí, como é que tá chegando aí? Tá bom pra vocês aí? Uhul Tô pelo de papai Papai, ele nunca pega Popó, ele nunca anda Olha, sou pelo de papai Soneto de popó Papai, ele nunca pega Popó, ele nunca anda Eu tô bebendo Chega pra minha mesa que eu sou Corazão Chico Eu tô bebendo Tô bagado Chega pra minha mesa que eu neto de pô Chico Considerado Vem com rico 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 Essa é a nossa live A primeira do Sol Obrigado, 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 obrigado Puxa a vaqueira assim Eita, o Alcão Silva O vaqueiro sou da roça Tenho as mãos grossa Vou casar na enxada Por isso que eu faz dela contra Eu sou analfabeto Mas ela é comada Mas o valor ninguém explica Eu sou de família pobre E ela de família rica Vou fazer um queimado coração Vou ficar com ela de caneta Oh, não Eu pongo a canela Se mora na garupa Leve a sermão Cavaleira Cheguei o Badella na minha sede Hoje ainda que me resta Eu e meu cavaleira Eu vou levar na nasce Mora na garupa Leve a sermão Eu e meu cavaleira Cheguei o Badella na minha sede Hoje ainda que me resta Eu e meu cavaleira Olha a estrada do reino da ala Olha o chapéu, olha o chapéu Eu não vou tirar o bar não Sou vaqueiro, sou da roça Só tenho umas mãos grossas Só por causa da enxada Por isso que eu faz dela Com pessoa analfabeto Mas ela é formada Mas o valor ninguém explica Eu sou de família pobre E ela de família rica Vou fazer um queimado coração Vou ficar com ela de caneta Eu vou levar naEspa Eu vou levar na nasce Mora na garupa Leve a sermão Cheguei o Badella na minha sede Hoje ainda que me resta Eu e meu cavaleira Eu vou levar na nasce Mora na garupa Leve a sermão Eu e meu cavaleira Cheguei o Badella na minha sede Hoje ainda que me resta Eu e meu cavaleira Chama a menina, chama a menina Faz o sucesso Olha a coruja, olha a coruja Tem gente aí, mas eu entro o descanso E definiu pra ninguém ver Se você me permitir fazer essa loucura Nessa casa antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar Vizinho deixar ser delicado, aquela de sassar Cuidado pra não se empolgar Não vai tralar, não vai tracar, caralho, vai balançar E alguém vai desconfiar E se a porta bater E pra pesadelo que não é nada mais A mãe gostosa é escondida no sanzai E se a porta bater A mãe vai acordar e a cama vai sagudir Se for pesadelo que não é nada mais A mãe gostosa é escondida no sanzai Ai, ai, ai O gostoso é escondido de papai Ai, ai, ai O gostoso é escondido de papai Tem gente aí, mas eu entro o descanso E definiu pra ninguém ver Se você me permitir fazer essa loucura Nessa casa antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar Vizinho deixar ser delicado, aquela de sanzai Cuidado pra não se empolgar Não vai tralar, não vai tralar, não vai tracar, caralho, vai balançar E alguém vai desconfiar E se a porta bater Eu vou entrar de máscara Se for pesadelo que não é nada mais A mãe gostosa é escondida no sanzai E se a porta bater Se for pesadelo que não é nada mais A mãe gostosa é escondida no sanzai Ai, ai, ai O gostoso é escondido de papai Ai, ai, ai O gostoso é escondido no sanzai Chama que eu vou Ela tá chegando Pega pra cima, sim Ela usa essa tuquinha Se eu ando só de volta E aconteceu Ela usa essa tuquinha Se eu ando só de volta Ela é a batizinha E eu sou o banqueiro da roça Mas eu me apaixonei Que no jogo se meter Ela já tá na vaquejada Só pra ver O vaqueiro fez doeu Fui na vaquejada Que teu coração tremeu Ela era o padrezinho A beijinha Lama pra ver Pra todo mês Conhecer Eu sou o banqueiro da roça Eu sou o banqueiro da roça Ela já tá na vaquejada Que teu coração tremeu E eu sou o banqueiro da roça E eu sou o banqueiro da roça O terceiro vai ser o banqueiro da roça E eu sou 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 o banqueiro da roça Bate meu chapéu E por virado Na pílula de entrada Hoje eu tô cabelo Assim vou A volta de coro De avestrões Haredão E eu a baquejado O terceiro vai ser envasiado Hoje eu matou a saudade da prima Fica pra dentro Com massa pra cima Se namorando Eu não prestar Sou o banqueiro da roça Está pegando Do jeitão que elas gostam Prazer só o soro A paredeiro da roça A minha mão e a minha voz é grossa Prazer só o soror, raparigueiro da roça Olha o raparigueiro da roça, o Héctor Silva Quem é, quem é, quem é, quem é? Soror de novo, rapaz Aqui no texto eu guardo meu pé também não, a galera dança, a galera dança Você gosta, você gosta, sim Essa hora de novo, Brasil! É melhor não te lembrar, só de ouvir a sua voz Esqueço o que prometi pra mim mesmo, da última vez E não venha me lembrar, com uma beira desculpa Esqueceu a boa coisa que causa O sapato é uma festa de roupa, o brinco será Se nós dois já sabemos de risco, vai nos levar Você gosta De me penutizar quando tirar sua roupa Tô cansado desse amorzinho meia-pouca Quero seu coração por inteiro Ou a copia da chave na missa Se não comprar, dizer não te amo Não falei mais nada Você gosta De controlar os meus sentimentos, os meus arrepeios Toda ação tem uma reação, tô acabando com isso É que o burro de saudade Eu não vou te negar Você gosta, você gosta, vou dar Só da Silva em casa, pra galera, ei! Mais um sucesso, só o seu Joga um abraço, abraço Quem é, quem é, quem é, quem é? É pra beber, pra beber Da minha boca eu só queria um beijo Usava o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou seu joelho no seu amor Coração parente que se entregou Tudo bem E eu achando que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara aquela penaanho Coração na cara que a se imundiu Tava na cara aquela penaanho Coração na cara que eu sei Foi lá e cai Tava na cara aquela penaanho Coração na cara que eu sei Tava na cara aquela penaanho Coração na cara e eu sei Uh! Forte abraço, minha galera da Bahia Galera da Chapada de Amartina Extrema no Sul da Bahia Na minha boca sou que nem um beijo Usava o meu corpo pra matar seu desejo Mas o goçom de um beijo não se amou Coração carente que se entregou Tudo bem, e eu achando que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Coração notário que se iludiu Tava na cara que era fake news Coração notário que foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Coração notário que se iludiu Tava na cara que era fake news Coração notário que foi lá e caiu É pra beber, dançar, curtir e se apaixonar Ressona de novo Mas se o sucesso, o salva pra cima, sim Bora, vai, torce, vai, agora todo mundo já sabe que eu sou careca Ai, meu Deus A vaquejada começou e eu falei não, não quero Ela é do meu cor que está no celular, não sai da mão e acabou na boca Aqui no cabelo, aqui no cabelo, aqui no cabelo, aqui no cabelo, aqui no cabelo É grande, não importa, já me chama, não ganhou Tá bom, não me torta, adivinha que ganhou Não vinha, não me esconda, sai logo, vem sem pressão E no meu cabelo, e vou lá, 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 e vou lá Falou o fim do papai, e não tá logo, vai Ficando rebolando no galope, no papai, e vou lá, 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 e vou lá Ficando rebolando no galope, no papai, e vou lá, e vou lá, e vou lá Quer perder mais seis cento? Eu vou doar, quer recorde do lado esquerdo da tela A vaquejada começou e eu falei não, tô ganhando Ficando rebolando no galope, no papai, e vou lá, 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 e vou lá Ficando revolando no canal Vindo pra tá em gelo, tá logo vai Ficando revolando no canal Vai, 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 vai Ué, Toninho, você não vai pensar que isso aqui é a tanguinha não, viu? Que a Tonha gosta de jogar tanga, isso aqui é a máscara, viu? Ai, meu Deus! Vai cá pra cima, assim, uou! Uou! Sabe a Tonha? Aquela menina que vai no show, vai na águia Ué! Tem todo o cavalo recente Mas parece, hein? Mas ele é muito que batejou Ô, Dani, parece ou não parece? Parece sim Meu torcinho, mas tá de hoje Caramba, sou uma menina Caramba, sou uma menina Caramba, sou um quadrado Os fala de amor Outros e me apaixonados Um só pensa ele Outros e me amei Um só quero a partileta Eu só quero fazer nem cavalo É paguejada, porra e mulher 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 Tem todo o cavalo Tem todo o cavalo, respeita e esfora Debaixo do dredom Debaixo do dredom a gente faz amor Caminho fazer calor Debaixo de chuva Um só quero a partileta É paguejada, porra e mulher 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 Fala pra mim Sou bem Da minha vida Fala o que quiser Mas tenho que respeitar Estou a minha broguinha É paguejada, porra e mulher Vai chegar o áudio, Eltonzinho Bota áudio pra todo mundo, vem É Deus, é Deus Caraca Caraca Ai papai, todo mundo dança Characão Para aí É pra beber, pra dançar Essa aqui eu só lembro, sabe de quem dá crise Puxa mais um sucesso pra minha galera Boa aí, vai Uh Não confunda não Chama que eu vou Uh E não confunda não Só gosto de parra Não sou dono de monteiro E não confunda não Sou raparigueiro Só gosto de parra Não sou dono de monteiro Uh Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Estoura de novo Uh Eu sou o rei da mulherada Eu sou o rei da gandaia Todo mundo tá curtindo o paredão E as gadinhas ficam doidas É uma mistura no cantinho Mas que é de me fechando Eu sou o dono da casa de branha E eu sou o rei da mochê Você não é pequeno E não confunda não sou rei da gandaia Sou a mãe da mulherada Chega bem com a guia da mochê Não confunda não Só gosto de parra Não sou dono de monteiro E não confunda não Eu sou o rei da gandaia Eu sou o rei da mochê Eu sou o rei da mochê Eu sou o rei da gandaia Eu sou o rei da gandaia Eu sou o rei da gandaia Pode abraçar minha galera do Maranhão do Piauí, todo norte e nordeste Faça um sucesso assim, joga pra cima Já na que eu vou Hoje eu largo da mulher E vou pra maquejada mais cedo Ela vai ver como é A gente faz um desvapelo Já regulei meu paletão, fazei a motina Vou botar no peito e botei a mazelina Tirei a aliança e botei o anel Divórcio não daqueiro, hoje até não vai de velho Avisa a mulher Tô solteiro, tô solteiro Pra agir na boca, fazer amor Barrada garantida, só nós aos e séculos Avisa a mulher que é divórcio não daqueiro Tô solteiro, tô solteiro Pra agir na boca, fazer amor Barrada garantida, só nós aos e séculos Vai, vai só nós aos e séculos Pra agir, pra dançar Puxa o largo da mulher E vou pra maquejada mais cedo Ela vai ver como é A gente faz um desvapelo Já regulei meu paletão, calcei a motina Vou botar no peito e botei a mazelina Tirei a aliança e botei o anel Ela vai ver que tem Divórcio não daqueiro, hoje até não vai de velho Avisa a mulher Tô solteiro, tô solteiro Pra agir na boca, fazer amor Barrada garantida, só nós aos e séculos Avisa a mulher que é divórcio não daqueiro Tô solteiro, tô solteiro Pra agir na boca, fazer amor Barrada garantida, só nós aos e séculos Vai, vai Quem é, quem é, quem é, quem é É só nós de novo Faz o sucesso, joga pra cima assim A capô tá decidido, menino Quando eu termino é pra valer Bora, toma uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Bora, toma uma, tô de volta, meus amigos Isso é o sucesso da pisada Pra galera, não é só pra galera Beleza, vai chorar Para de novo, papai Tentei, tentei, mudada, garrafa e ficar Mas ela não pula, moro Já me pisava no bar E pisava na gente, brigava Mas ela não me ajudou Eu avisei, avisei, avisei Mas ela não queira, vem Chegou no fim E agora tá desesperada Quer voltar pra mim Quando eu termino é pra valer Bora, toma uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Bora, toma uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Bora, toma uma, tô de volta, meus amigos Quando eu termino é pra valer Bora, toma uma, tô de volta, meus amigos Quem é, quem é, quem é, quem é? Tô lá de novo Bora, Beto Silva Jogar pra cima, sim Eu vou virar fazendeiro, menino Abraçar, bora bebê Vou sair da cidade, vou morar no mar Tocar o tchum, tchum, pelo cheiro do gato Minha casa na praia, vou botar na venda O seu chapéu, o gênio, a menina de mão Tocar o meu piano, pôr o violão Dessa porra colada, o bebê no cachaça E acordar agarrado com a galeca massa Eu tô comprando gado O carvalho tá na vida, de paqueta, tá na vida agora Renovar pro bão Vou pra paguejada, vou botar na venda no chão Eu tô comprando gado O carvalho tá na venda, de paqueta, tá na venda agora Vou pra paguejada, vou botar no chão É só lá de novo Pra galera, bebê, pra galera da só se apaixonar Eu tô indo da cidade, vou morar no mato Tocar o tchum, tchum, pelo cheiro do gato Minha casa na praia, vou botar na venda O seu chapéu, o gênio, a menina de mão Tocar o meu piano, pôr o violão Dessa porra colada, o bebê no cachaça E acordar agarrado com a galeca massa Eu tô comprando gado O carvalho tá na venda, de paqueta, tá na venda agora Renovar pro bão Vou pra paguejada, vou botar na venda no chão Eu tô comprando gado O carvalho tá na venda, de paqueta, tá na venda agora Renovar pro bão Vou pra paguejada, vou botar na venda no chão Quem é, quem é, quem é, quem é? Eu tô na roça, papai, joga pra cima, assim Fora, fora Chama que eu vou, chama que eu vou Chama que eu vou Chama que eu vou É ponta aberta Poeira levantando no sonega, caminhonete Olha aqui, é ponta aberta E mulher do santo Poeira levantando no sonega, caminhonete Tudo no meio do vizinho O gente tá me ligando, quer saber onde é que tava Tudo no meio do vizinho O gente tá me ligando, quer saber onde é que tava Chama que eu vou Que tá curtindo o som na roça Chama que eu vou, chama que eu vou Essa hora de novo A mulher tá me negando Tô na roça, tô na roça, tô na roça A mulher tá me negando Tô na roça, tô na roça, tô na roça Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas eu compro que eu tenho, me posso dizer Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente orar Eu vou pedir sua mãe, pedir seus pais, é de casar Menina linda, por favor, vou casar mais eu Não vai faltar, amor, eu resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, vou casar mais eu Não vai faltar, amor, eu resto, cuida a Deus Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, me posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente orar Eu vou pedir sua mãe, pedir seus pais, é de casar Menina linda, por favor, vou casar mais eu Não vai faltar, amor, eu resto, cuida a Deus Menina linda, por favor, vou casar mais eu Semana que vem de ouro Joga pra cima, sim Ela bebe e liga Vamos dançar Toda vez que ela me liga O louco correndo pra te encontrar Escolha melhor roupa ou melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Toda vez que ela me liga O louco correndo pra te encontrar Escolha melhor roupa ou melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Se ela me ligou Do que vai e volta e ela voltou Se ela me ligou, que sentiu saudade Do que vai e volta e ela voltou Ela bebe e liga, ela bebe e liga Vanta, filha e rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e liga Vanta, filha e rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e liga Vanta, filha e rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e liga Vanta, filha e rapariga É pra beber, pra dançar, pra curtir Toda vez que ela me liga Pula correndo pra te encontrar Escolha a melhor roupa ou melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Toda vez que ela me liga Pula correndo pra te encontrar Escolha a melhor roupa ou melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Se ela me ligou Do que vai, volta aí, ela voltou Se ela me ligou, não quer sentir saudade Do que vai, volta aí, ela voltou Ela me liga, ela me liga Pula, baby, rapariga Ela me liga, ela me liga Pula, baby, rapariga Ela me liga, ela me liga Pula, baby, rapariga Ela me liga, ela me liga Pula, baby, rapariga Pode beber, pode ligar Pula, baby, rapariga Ela me liga, ela me liga, ela me liga Pula, baby, rapariga 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 Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz E essa hora de dor É hoje que nós vamos secar a cerveja da geladeira De tanto apanhar teu coração preto, dá uma pra mais de quem Mas amolece esse peito, meu bem, e dê uma chance pra mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz, 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 eu prometo te fazer feliz Que era eu, que era eu Que te amava a noite e a dia, mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida, mas perdeu Que era eu, que te amava a noite e a dia, mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, só leva a Deus É soro de fogo Chama minha bebê Chama o meu parceiro da chão Quem é, quem é, quem é, quem é Chama, legal Vamos lá, Zalo Achou que eu ia sofrer e chorar, mas você me deixou Eu vou te dar os parabéns, pois você acertou Mas toda chuva passa, tudo vento se recalma e meu coração sossegou Bebezinha, veja só como é que eu tô Bebendo com a mesa lotada de gata Você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está revenida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata Você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está revenida Mas eu não te quero nem pra rapariga Tu quase acabou com a minha vida Chama que eu vou Ei, Danizinho Para o meu babado Chama que eu vou, chama que eu vou Quem é, quem é, quem é, quem é Pode abraçar meu parceiro Caivosta Acharam que eu ia sofrer e chorar, mas você me deixou Eu vou te dar os parabéns, pois você acertou Mas toda chuva passa, tudo vento se recalma e meu coração sossegou Bebezinha, veja só como é que eu tô Bebendo com a mesa lotada de gata Você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está revenida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata Você sofrendo, chorando em casa Ligando e dizendo que está revenida Mas eu não te quero nem pra rapariga Tu quase acabou com a minha vida Bora, meu torcinho Quem é, quem é, quem é, quem é Sola de novo, meu papai Na pisadinha, na pisadinha Eita, porra, Zé Eu sou vaqueiro, namorador Eu tô chegando Com chicote estrelando Hoje eu vou botar curando Hoje eu vou de madelar Todo mundo tá ligado Que eu tenho um tom Na cama eu sou gostoso Respeito aquele homem Eu sou uma doceiro Tá rodeado de mulher O gado tá certinho O reino cabaré Eu sou vaqueiro, namorador Tem vaquejada, é mulher, eu vou Eu sou vaqueiro, namorador Onde tem vaquejada, é mulher, eu vou Eu sou vaqueiro, namorador Onde tem vaquejada, é mulher, eu vou Eu sou vaqueiro, namorador Onde tem vaquejada, chama, chama, papai Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Essa hora eu vou Eu tô chegando Com a chicote estrelando Hoje eu vou matar furando Hoje eu vou me amarelar Todo mundo tá ligado E eu tenho dó Na cama eu sou gostoso Preci myges vaqueiro Eu sou uma doce brosa rodeada de mulher Os gatos da sua tia Was emparear eu que o cavaleiro Eu sou vaqueiro Unamorado Onde tem vaquejada é mulher Eu sou vaqueiro Unamorado Onde tem vaquejada É mulher Eu sou vaqueiro Unamorado Onde tem vaquejada Chama Vaqueiro Estourou, vai Quem é, quem é, quem é, quem é Olha a carrada de mulher Fogar pra cima, assim Fogar bequeiro Fogar pra cima, assim Fogar pra cima, assim